Música Fala turma, tudo certo com vocês, tudo tranquilo? Eu estou melhorando, tinha pegado um gripão, não foi fácil, mas está melhorando, está passando, olha como nós estamos, estamos de varmetão, cortando as estradas do interior do oeste do Paraná, estamos botando o bicho para trabalhar, e hoje o trabalho vai ser silagem, silagem aqui na casa do pai, Chegando ali eu conto os detalhes para vocês, eu fui ali no vizinho buscar essa careta emprestada, e agora todo mundo está fazendo silagem, é difícil conseguir, e aí conseguimos sair emprestados, Música 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 fazer o corte, foi descarregado duas caretas aqui já, e como eu não tenho muita prática com trator, né, trabalhei pouco, a gente nunca tinha trator, então agora eu tenho que fazer o esquema aqui de dar o ré nesses carretão, e pra quem trabalha com isso, sabe que o cara tem que ser tenteado pra conseguir fazer isso aí então isso vai rolar um pouco o dia porque eu tenho que ser sincero, tenho que falar a verdade, eu não manjo nada desse negócio de dar ré em carretão, é um desacerto, mas enfim, tá indo, duas já consegui encostar, só falta mais umas 15 o bom que a lavoura é do lado, né, aqui tá a lavoura, e aqui já tá o silo, né, então fica pertinho, o trator deixa a careta aqui, é só engatar o nosso tratorzinho aqui, manobrar, encostar de ré ali, descarregou, deixa a careta vazia aqui do lado, e aí faz a troca aqui pela carreta cheia, e esse trator que tá fazendo o corte aí pra nós, é o trator disponibilizado pela prefeitura aqui do município, então isso a gente tem que tem que agradecer que a nossa prefeitura aí tem isso aí, né, independente de partido político, é, sempre funcionou bem essa questão aí, então quando a gente precisa de serviço de trator, eles já fizeram, é, passaram o pé de pato aqui pra gente, fazem a silagem, questão de máquinas aí, é bem tranquilo, então não são todos os municípios que tem essa, essa, vamos dizer assim, essa ajuda, né, e pra nós aí sempre funcionou muito bem, então tem que, tem que agradecer, a gente não tem muito maquinário, não tem muito, muita mecanização aí, né, um sítio pequeno, e, tamo na lida então, já vamos descarregar mais uma careta aqui, tá gostando do assunto, ó, já, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o teu like aí, comenta aí pra nós, o que tu tá achando desse serviço, dá um conselho aí pra mim que não sai da ré em carretão ainda que não sai da ré em carretão, 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 não sai da réem 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 carretão, não sai da ré Vamos lá. 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 Vamos lá.